Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Desvio Bússola. Vamos seguir aqui nossa série sobre procedimento de arremetida. Meu nome é Claudio Fonseca, eu atualmente vou no Boeing 777 e esse vídeo hoje é sobre arremetida no Boeing 777. Então eu trouxe alguns procedimentos aqui para vocês. Vamos começar então fazendo alguns rabiscos aqui nesse procedimento. Você está em algum ponto na aproximação e aí você decide que você precisa arremeter ou o controlador pede para que você arremeta, você inicie o procedimento de aproximação perdida. A Boeing escreve inicialmente, você aperta o botão de toga e seleciona a flap 20. Depois você verifica que a aeronave roda para a atitude necessária de arremetida. Vai ficar algo em torno de 10 a 15 graus de pitch normalmente. Se a aeronave estiver muito leve pode ser até acima disso. Aí depois você verifica ou ajusta a potência como necessário. Quando a aeronave começa a subir, assim como na decolagem, positive rate of climb, a gente seleciona o trem de pouso em cima. A Boeing também diz para limitar o bank angle, ou seja, a inclinação da aeronave para no máximo 15 graus se estiver abaixo da mínima velocidade de manobra. Não precisamos nos preocupar muito com isso. Principalmente é necessário em caso de arremetida monomotor, bimotor, a gente tem potência de sobra normalmente. Normalmente isso não é um problema. Aí depois a Boeing diz que a 400 pés a gente seleciona ou verifica o modo de navegação lateral. A gente verifica que a altitude de aproximação perdida está ajustada e a gente verifica então que esse modo de navegação lateral, esse roll mode, está seguindo a rota planejada. Chega o momento da nossa arremetida após isso que a gente precisa acelerar a aeronave e selecionar a velocidade para o flap que a gente pretende arremeter. E aí a gente recolhe o flap como se fosse uma decolagem. Depois de algum ponto, depois que o flap está recolhido, a gente seleciona flight level change ou v-nave, tanto faz, qualquer um dos dois. Aí depois a gente verifica que nós estamos com a potência de subida, porque até então nós estávamos com potência de arremetida. Se for monomotor a gente vai estar com potência máxima contínua. Não é o caso, a gente não vai falar hoje sobre arremetida monomotor. Aí a gente verifica que a altitude de arremetida é capturada e a gente faz o after takeoff checklist. O mesmo checklist que a gente realiza depois da decolagem. Então algumas coisas que eu queria deixar claro aqui para vocês. No 777 a gente arremete com o flap 20. Esse é o flap de arremetida para o 777 em caso de operação bimotor, ou seja, com os dois motores funcionando. Beleza? Então o primeiro item que eu queria que vocês notassem aqui é o flap 20. Por que é o 20? Esse é o procedimento no 777. Para o 737 vai ser diferente, para as aeronaves e aerobas é diferente e para o 777 é o flap 20. Eu vou trazer o mesmo procedimento agora então de uma maneira que vocês já viram no primeiro vídeo. É descrito aqui, a descrição. Então basicamente quando é iniciado a arremetida, o piloto que está voando aperta o toga e pede pelo flap 20. E aí o piloto que está monitorando seleciona o flap 20. Depois que isso foi feito, os dois pilotos vão verificar que a aeronave roda para a atitude de arremetida e que a potência aumenta. Então apertar no toga, que é o take off and go around, vai fazer com que a aeronave no 777, com que a potência seja levada até a potência de arremetida. E que a aeronave rode seguindo o fly director, seguindo o comando do piloto automático, para uma atitude de arremetida. Aí depois o pilot monitoring vai ficar de olho no altímetro e quando a gente tiver uma razão de subida positiva, ele vai falar positive rate. Quando o pilot flying escutar positive rate, ele vai verificar realmente que a aeronave está subindo e vai pedir para que o piloto que está monitorando selecione o trem em cima, recolha o trem. E aí o piloto que está monitorando vai selecionar a guia. A 400 pés, o piloto que está voando vai selecionar ou verificar que o modo de navegação lateral para seguir o rumo que você quer, o curso que você quer, está ativo. E o pilot monitoring vai verificar que a altitude de aproximação perdida está selecionada. A gente seleciona isso durante a aproximação, mas existe esse ponto aqui para a gente verificar. Aí depois, nesse ponto, a aeronave está subindo e ambos os pilotos vão verificar que nós estamos seguindo na rota planejada de acordo com o planejado. Normalmente, a 1.000 pés, algumas empresas utilizam a própria altitude de arremetida, mas a maioria das empresas utiliza a 1.000 pés ou uma altitude mínima de liberação de obstáculo. E aí vai depender da análise do aeroporto. Por exemplo, se você está vindo em Salvador, na pista 10, e vai arremeter em frente a sua mar, a 1.000 pés você pode fazer isso. Se você estiver vindo em Florianópolis, na cabeceira 14, mesma coisa, você vai arremeter, vai ter o mar à sua frente, você pode, a 1.000 pés, sem problema nenhum, iniciar seu procedimento de aceleração e recolhimento de flap. Já se você vier na cabeceira 32 em Florianópolis, você tem morros à frente. Apesar de que o procedimento de aproximação perdida vai livrar desses morros, você não sabe quanto você vai estar alto, quanto você vai estar baixo, você não sabe se você vai ter uma perda de potência, se o motor vai falhar, então você pode, talvez, aguardar um pouco mais para iniciar a sua aceleração e seu recolhimento de flap. Mas para o vídeo de hoje, então, nós vamos nos manter, até vou utilizar outra cor aqui, com esses 1.000 pés. Então, esses 1.000 pés vão variar de política de empresa ou para o lugar que você está. Então, hoje, no caso, a gente está em Amsterdã, o procedimento que eu vou mostrar para vocês é em Amsterdã, e a 1.000 pés, então, nós vamos selecionar a velocidade de manobra para os flaps planejados. No caso, a gente vai querer recolher até a flap up, então vai ser a velocidade de flap up. E aí, conforme você vai acelerando a aeronave, você vai pedindo e o Pilot Monitoring vai recolher os flaps. Depois que os flaps estiverem recolhidos e você estiver na velocidade do flap, aí o Pilot Flying vai utilizar Flat Level Change ou Renav Climb para continuar a subida. Nesse ponto, normalmente, a potência automaticamente passa da potência de arremetida para a potência de subida. Os dois pilotos verificam que essa potência de subida está lá. Depois, a aeronave vai capturar a altitude de arremetida. A gente verifica que a aeronave capturou a altitude de arremetida com a altitude de arremetida capturada. Aí, o Pilot Flying vai pedir para o Pilot Monitoring o After Takeoff Checklist. E o Pilot Monitoring vai realizar, então, o After Takeoff Checklist. Está com alguma dúvida no procedimento? Para, volta no vídeo a partir de agora e vai ponto por ponto aí tentando entender o que está acontecendo. O que eu vou mostrar para vocês é todo esse procedimento na sequência até o After Takeoff Checklist. Beleza? Então, para isso, eu vou tirar minha webcam e nós vamos para o Prepare 3D. Vou tentar localizar vocês aqui no Prepare 3D. Nós estamos em uma aproximação para Amsterdã. A aproximação aqui, vou mostrar aqui na rota para vocês, vai ser o ILS da 18 Central. Nós vamos arremeter próximo aos mínimos. Os mínimos são de 188 pés. A Amsterdã fica abaixo do nível do mar. Então, 188 pés é os mínimos para a aproximação Cat 1 nesse aeroporto. E nós estamos aqui, então, já na proa de interceptação do ILS. Eu até vou diminuir aqui um pouco o zoom para que vocês notem. Que nós estamos na proa de interceptação do ILS. Ah, eu não consigo mudar isso enquanto eu não soltar o simulador. Mas aqui está a pista. Nós estamos no rumo 163 e a final da pista é no rumo 181. Então, nós estamos aí com um pouquinho menos de 30 graus para a interceptação desse ILS. Beleza? Eu estou com o flap 5. Vocês já podem notar aqui que o ILS está identificado. O localizador está chegando e o ILS está chegando também. Eu vou apenas configurar essa aeronave conforme o procedimento agora. Com o gear down flap 20. Depois, flap 30. Velocidade correta da aproximação. E aí, quando estiver lá próximo aos mínimos, a gente vai iniciar a remetida. Como vai ser a remetida, agora eu vou passar com vocês rapidamente. A gente vai apertar o botão de Toga. E vai recolher o flap para 20. Então, essa é a sequência. O pilot flying apertaria o botão de Toga e pediria flap 20, flaps 20. E o pilot monitoring teria que recolheria o flap de 30 para 20. Nesse momento, o piloto que está voando vai notar que a aeronave inicia o procedimento de aproximação perdida, colocando o nariz em cima e que a potência também avança. O pilot monitoring verifica que a potência avança e a aproximação perdida é iniciada. Quando a gente tiver o nosso altímetro rodando para cima, indicando que nós estamos subindo, o pilot monitoring fala positive rate, pilot flying pad e, então, gear up. A 1000 pass, a 1000 pass vai ser notada pela barra branca. O pilot fly, então, vai selecionar aqui a velocidade de flap up, que no nosso caso vai ser 127 de nós hoje. E conforme a aeronave acelera, vai aí recolhendo para a flap, vai já estar com 20, para a flap 5, para a flap 1 e para a flap up. A altitude de arremetida é 3.000 pés, já está selecionada aqui. Com 3.000 pés, a gente nota que a aeronave intercepta os 3.000 pés, mantém 3.000 pés. E a gente faz o F30 com o checklist, beleza? Então, passei basicamente 3 vezes o procedimento com vocês e o 777 faz tudo isso automaticamente. Você só precisa apertar no toga, recolher o flap, depois recolher o trem, quando for altitude certa, aumentar a velocidade, continuar o recolhimento do flap e aí nós estamos com o procedimento de aproximação perdida praticamente completo, só aguardando por level change ou v-neve para utilizar a potência de subida, beleza? Então, soltei o simulador aqui. Vocês podem notar que nós estamos próximos, localizador e glide slow estão armados. Eu vou selecionar aqui o flap 15, somente para iniciar a redução dessa velocidade. O localizador está chegando aqui, vocês podem notar. Logo logo nós vamos ter o localizer capture, vai capturar o localizador e o glide slow também. Certo? Localizador e glide slow, gear down, flap 20, a velocidade de flap 15 e flap 20 é a mesma. Então, glide slow capture, nossa arremetida é para 3.000 pés, ela está selecionada. No 777, automaticamente ele troca o heading bug para o rumo da pista, 181, está lá. Lá na frente, então, a nossa pista de pouso. Arremetida aqui em frente para 3.000 pés. Apenas para configurar a aeronave, então agora a gente seleciona o lap 30, velocidade de aproximação de 151, 151, que é a velocidade de referência que vocês podem notar aqui, de 146, sempre mais 5 nós, 151 de velocidade de aproximação. E aí a gente faz o landing checklist. O nosso landing checklist eu vou trazer aqui maior para vocês. Ele está todo em verde, escrito checklist complete, porque a aeronave consegue sentir que o speed brake está armado. A aeronave sente que o trem de pouso está embaixo, em que o flap está na posição 30. Beleza? Então, landing checklist complete. A gente apaga o checklist e continua a aproximação. Vamos passar agora 1.500 pés na aproximação. Vocês podem ver lá na frente, a nossa pista, a pista 18 central em Amsterdã. A pista 18 da direita, eu não consigo mostrar aqui para vocês, agora ela está aqui. Aqui na nossa ponta direita, a pista 18 direita. E lá do outro lado, deixa eu tentar chegar mais próximo. Ali, a pista 18 esquerda. Certo? Então, beleza, estamos na arremetida. Desculpa, estamos na aproximação. Vamos passar 1.000 pés, como a gente sabe que é 1.000 pés do campo. Então, essa faixa branca aqui, indica 1.000 pés. Quando essa faixa se transformar em âmbar, vai ser a indicação de que nós estamos passando por 500 pés de altura em relação à pista aqui. A troca do branco para o âmbar, do branco para o amarelo, é a indicação de 500 pés. Então, nós vamos esperar chegar próximo aos 1.000 pés. E eu vou fazer a arremetida como se eu estivesse sozinho, eu preciso fazer um item de cada vez. Então, toga, flap 20. A gente verifica, então, que tem potência e que a aeronave está iniciando a arremetida. O FMA vai ser trust, toga, toga. Com o head in cell, certo? Que nós vamos utilizar mais para frente. Então, estamos chegando próximo aos mínimos. Go around, flaps 20. Então, a aeronave trust, LNAV toga, iniciou a arremetida. Temos potência, positive rate, gear up. Notamos que a aeronave está subindo. Agora, com 400 pés. A aeronave está seguindo a LNAV, senão a gente selecionava outro modo. E nós temos altitude arremetida. Está aqui, 3.000 pés. Está tudo certo. Quando a gente passar pelo bug branco, a gente vai selecionar, então, a nossa velocidade de arremetida, 227. Então, a gente aguarda. Passou mil pés, a gente aumenta a velocidade para 227. Nesse ponto, a aeronave começa a acelerar. Quando passar aqui do flap 20, a gente vai selecionar o flap 5. Olha, passou da indicação de flap 20, flap 5. Quando passar da indicação de flap 5, a gente vai selecionar o flap 1. E a aeronave continua subindo lá para os nossos 3.000 pés. Notem, potência de arremetida. GA, go around. Vai passar agora, então, pela indicação de flap 5. A gente seleciona o flap 1. Para quem tem dúvidas sobre o recolhimento de flap, a nossa série sobre procedimentos de decolagem indica para decolagem. Vai lhe ajudar a entender bem esse recolhimento do flap. Mais uma vez, passando pelo flap 1 em direção ao flap up. A gente seleciona o flap up. Flap up. Assim que a gente chegar no flap up, a gente selecionaria level change. No caso, hoje, alertamos flight level change, porque nós tivemos altitude acquire. Então, trust, flight level change speed, alt já, porque a aeronave chega em 3.000 pés. Potência de subida. Arremetemos. Está tudo certo. After take-off checklist. After take-off checklist is complete. Ou seja, o trem de pouso está em cima, o flap está em cima. Indicação aqui verde de que o checklist está completo. Beleza? É isso que eu tinha para hoje. É isso que eu tinha no 777 para mostrar para vocês o próximo vídeo. Então, galera, a gente vai falar no 737. Vocês vão notar que no 737 existem algumas diferenças. Diferença de flap. Diferença que, em condição normal, a arremetida tem que ser feita manualmente. Existem modos em que você vai ter potência manual, você vai ter potência automática. Então, tudo isso a gente vai comentar com relação ao 737. Mas eu gostaria que vocês entendessem, então, o procedimento aí no 777. Tudo que a gente fez no 777 aí foi apertar o botão de toga, selecionar o flap de arremetida, que é o flap 20. Verificar que a aeronave inicia arremetida e que a potência passa para a potência de arremetida. Quando a aeronave começa a subir, a gente recolhe o trem, passou mil pés, a gente acelera a aeronave, acelerou a aeronave, começa a recolher os flaps. Quando chega na altitude de arremetida ou que os flaps estão recolhidos, a gente aperta flight level change apenas para mudar ali a nossa potência de arremetida para a potência de subida e continua subindo até capturar a altitude de arremetida, que hoje foi 3 mil pés. Resolveu tudo isso, parou em 3 mil pés, está tudo certo. After takeoff checklist. Beleza? Agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal. Não se esquece de se inscrever para receber as notificações de quando a gente tem novos vídeos e o próximo sobre arremetida no 737 Zibo no X-Play. Valeu, um abraço a todos, até mais! Agradeço 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 a todos, até mais!